É, sejam bem-vindos a Undertale. No episódio passado, nós conhecemos o Pyrus e o... Sans. Eu acho que era esse o nome dele. E agora nós tiramos a Snowden. Uma cidade de neve, aparentemente. Mas, já é tudo de neve, enfim. Ah, tem uma loja aqui, tem um ponto de save, tem uma caixa. Ah... Aqui, não tem nada, eu só posso guardar uma coisa ali. Ah, olá, moça. Eu quero comprar alguma coisa, eu não sei. Ah, uma bandana. Isso me dá 7 de defesa, não é pouca coisa. Um birulito. Eu acho que o que mais vale a pena comprar aqui... Eu não sei, eu posso estar errado, mas... O que mais vale comprar aqui seria um item de cura, né? É claro, eu vou comprar essa bandana porque me dá defesa e tal, mas eu tenho dinheiro. Mas eu acho que se eu estivesse numa situação sem dinheiro, eu acho que valeria mais a pena comprar item de cura do que defesa. Eu não sei. Enfim, eu... Eu não posso vender nada contigo. What? Ok. Tá legal, dona. Desculpa aí, eu... Não queria incomodar. Você pegou meu dinheiro em troca disso daqui, mas eu queria te vender algumas coisas também. Vamos colocar essa daqui porque 7 de defesa deve ser muita coisa. Eu acho. Parece ser muita coisa pelo som. 7. Bem-vindo ao Snowden Wind. A primeira pousada de Snowden. Uma noite a 80... Nem ferrando, cara. Eu não preciso passar uma noite aqui. Eu posso subir? Não, eu não posso. Drop. Eu não vou passar uma noite aqui. Não tem por que eu passar uma noite. Não vai mudar nada, eu acho. Eu acho. Provavelmente vai mudar. Esse jogo é cheio de detalhes. E aí, cara? Aquela moça logo ali. Algo sobre ela me perturba. Ela? Você quer que eu fale com ela, né? Pode deixar, mas eu vou cobrar uma cotinha extra por isso, hein? Fique de aviso. Oi, moça. Tudo bem? A minha canelinha? Coelhinhas são tão adoráveis. Tá, não é possível. Coelhinho. What? Como que eu interajo? Não, deveria ter me tirado por trás, né? Ai, meu Deus. Ok, cara. Ela é bizarra. Ela realmente não tem nada de especial. Então, é. Ela não tem nada de importante. Ela realmente não tem nenhuma interação interessante. Sinto muito, cara. Você vai ter que dar um jeito de fazer ela falar. Um bar? Isso é um bar? Uou! Que legal! Tá todo mundo que eu já enfrentei aqui! Ei! E aí, galera? Vocês vêm sempre aqui, depois que vocês caçam humanos. Grilbis disse que te ofereceria um copo de água, mas ele não toca nessas coisas. É, faz sentido, né? Ok. Então, eu acho que na sociedade não tem nada de progressão da história, talvez. Uma biblioteca? Quem precisa ler livros, né? Ah, aqui tem alguma coisa. Vamos brincar de monstros e humanos. Ok. Ah, ser jovem novamente. O mundo realmente parecia sem limites. Sem limites. Ah, você não vai fazer ser humano de novo. Vai... O que tá acontecendo nesse lugar, gente? Ah, que bela batida. Talvez se eu não atender, eu escutarei de novo. Ah... Não, deixa pra lá. Eu não tenho por que perder meu tempo naquilo. Eu acho que só vai ser perda de tempo. E... Olá, cara, que tá com um bloco de gelo enorme na água. O que tem pra cá? Ó. Coisas assustadoras. Ok. E aí, e aí, e aí, ah... Pra onde eu tenho que ir? Talvez... Eu não vou pra biblioteca nem ferrando. Vamos ver então pra direita. O que que é isso aqui? Meu Deus, você já viu as suas cartas alguma vez na vida? Ah... Oh, peraí! Ah! O bloco de gelo! Caramba! É o mesmo que o lobo tacou? Meu Deus, ele vai te seguindo. E o que que... Por que que a tela tá sendo? Eu não sei. Eu não faço a mínima ideia, mas eu quero ficar seguindo o bloco de gelo. Eu não tô nem aí. Ah, meu Deus, eu não consigo mais enxergar. O bloco de gelo são... Oh, é só papiros. Humano! Me permita falar com você sobre alguns sentimentos complexos. Sentimentos como... A alegria de encontrar outro amante de espaguete. A admiração pela habilidade de resolver charadas um do outro. O desejo de ter alguém legal e inteligente que te acha legal também. Esses sentimentos... Devem ser o que você está sentindo agora. Ah... Ah, claro. Eu nem consigo imaginar como deve ser sentir dessa maneira. Afinal, eu sou muito grandioso. Eu nunca imagino como ter muitos amigos deve ser. Eu tenho pena de você, humano solitário. Não se preocupe. Você não será mais solitário. Eu, o grande papairo, serei seu... Amigo. Né? Não! Não! Isso está errado. Eu não posso ser seu amigo. Você é um humano. Eu devo capturá-lo. Então, eu poderei realizar o sonho da minha vida. Poderoso. Popular. Prestigioso. Esse é o Papyrus. O mais novo membro da guarda real. Oh. What? É sério? Eu vou lutar contra você, cara? Ai, caramba. Está legal. Ah, deixa eu ver, Papyrus. O que eu posso fazer? Posso flertar ou posso insultar? Cara. O quê? Flertando? Então, você finalmente revelou seus verdadeiros sentimentos. Bem, eu sou um esqueleto com padrões muito altos. É... Eu sei fazer espaguete, Papyrus. Não, você está alcançando todos os meus padrões. Eu acho que isso significa que devo ter um encontro com você. Vamos sair mais tarde. Depois que eu capturá-lo. Ok. Eu quero ver o que você vai fazer para me capturar. Porque com esses ossinhos, você não vai conseguir chegar até hoje. Ele está pensando no que vai ser para o seu encontro. Eu vou continuar flertando. Ah, não. Vamos sair mais tarde. Depois que eu capturar você. Ok. Ah... Eu não sei. Você pretende me capturar com esses padrões de ataques? Será que ele já quer desistir? Então, você não vai lutar. Então, vejamos se pode lidar com o meu lendário ataque azul. Ok. Eu só tenho que ficar parado, não é? Uh. Está tranquilo. Está tranquilo. Foi moleza, Papyrus. What? Hã? Agora você está azul. O que que... Esse é o meu ataque. Ah, não. O que que isso significa? Ok. Flertar de novo. Está muito ocupado lutando para flertar de volta. Droga. Vamos sair mais tarde depois que eu capturar você. Ah. Ok. Eu acho que isso só significa que eu tenho gravidade afetando o meu coração. Eu não sei o quão difícil isso pode ficar, mas eu não estou acostumado. Eu vou insultar ele. Está muito ocupado lutando para citar sem insulto. Droga, cara. O que que eu faço aqui? Ok. Eu vou só tentar sobreviver. Eu sei o que eu posso fazer. Eu realmente não queria lutar com o trailer, cara. Eu não quero lutar contra o Papyrus. Ah. Flertar de novo está muito ocupado para lutar. Droga. O que que você quer que eu faça, cara? Eu só tenho que ficar tentando e uma hora isso acaba. Ah, ok. Cuidado, filho, meu coração. Aplica um pouco de blush de anime na marca MTT atrás da orelha. Blush de anime. O Faro está muito ocupado para flertar. Droga. Mano, não me faça usar meu ataque especial. Esse já não era o seu ataque especial. Ai, caramba. Ok. Ai, droga. O que que vem agora? Aplica um pouco de suco fofo da marca MTT atrás da orelha. Por que atrás da orelha sempre, cara? Já posso até sentir minha futura popularidade. Eu posso sentir a minha vida caindo sem motivo nenhum. Opa, ficou parado. Ok. Opa. Eu vi essa chegando. O Faro se aplica um pouco de geléia atrativa da marca MTT. Ai, meu Deus do céu. Por favor, Papyrus. Por favor. Acaba com isso logo, cara. Ai, meu Deus. Uh. Ah, tá legal. Isso foi legal. Eu tenho que admitir. Aplica um pouco de iogurte. Velho. Por favor, Papyrus. Ai, caramba. Calma. Droga. Tô parado. Desvia desse também. Ah. Ah, droga. Será tão bonito se eu conseguisse desviar disso? Pensava que não tem orelha. Ai, caramba. Ok. Vamos lá. De novo. É igualzinho no salto com vara lá nas Olimpíadas. Eu lembro como se fosse ontem quando eu ganhei aquela medalha de ouro. Por favor, cara. Acaba logo com isso. Eu não quero chegar à conclusão de que eu vou precisar matar você igual eu fiz com a Toriel. Eu já aprendi com ela do pior jeito. Eu não quero ter que matar mais ninguém, cara. Ainda mais os personagens que eu tô mais gostando, velho. Ai, não. Oh. Ok. Calma. Ah. Droga. Ah. Eu tenho que pular. Vou fazer um pulo mais baixo. Vamos, vamos. Tá muito ocupado por lutando. Droga. Por favor, Papyrus. Por favor. Não me faça te atacar, cara. Talvez atacar seja uma solução também, mas... Eu não sei. Embora eu não tenha nenhum item de cura, eu acho, e não queira perder tempo lutando. Se a solução for lutar e deixar ele com pouca vida ou coisa do tipo, pra poupar ele, como se fosse em Pokémon, cara. Eu tô perdendo muito tempo aqui, eu sinto muito por isso, mas... Os planos estão progredindo, ou melhor, os golpes dele estão progredindo. Então, talvez, significa que alguma coisa tá acontecendo, eu acho. Tá ficando mais difícil. É o que faz sentido. Ai, meu Deus. Tô com 9 de HP, cara. Eu não devia estar tão de boa assim. Sussurra. Nhe, he, he. Droga. Só, por favor. Acaba com isso logo. Eu não quero ter que... Eu aprendi uma coisa do pior jeito possível. E eu não quero matar mais ninguém. Então, Papaios, por favor, me ajude a te ajudar. Eu tô com 6 de HP agora, por favor. Eu que tenho que se ajudar aqui. Ok, ainda bem que eu tinha um curativo. Eu, por favor, não me envia pra rei nenhum, cara. Só termina logo. Isso, droga! Ok. Eu, mas definitivamente não quero ter que chegar a esse ponto de lutar com você, cara. Mas não tá parecendo que vai ter outra escolha, então... Ai, eu sinto muito. Eu não quero. Eu não quero te derrotar. Eu não quero te derrotar. Apenas desista você primeiro, ok? Desiste você primeiro que eu não te derroto. Eu consigo. Se eu quiser eu te derroto, olha só, ó. Boom! Eu tô muito na esperança que ele vai... Desista, eu encargo meu ataque especial. Ai, droga. Ai, droga. Eu sinto que alguma coisa vai vir muito rápido aqui em minha direção. Não, não foi. Ok. Eu vou continuar atacando. Eu não vou derrotar ele, eu juro. Eu espero. Eu usarei meu ataque especial. Ai, não, por favor, não usa. Eu só quero acabar logo com isso. Parece que nada vai funcionar. Eu vou continuar atacando ele. Vai que isso enfraquece ele e ele desiste quando ele estiver com pouca vida. Não vai demorar muito pra eu usar o meu ataque especial. Usa logo esse ataque especial, cara. Por favor. Meu Deus do céu. Usa logo ele. Usa logo ele. Pelo amor de Deus. Ai, caramba. Eu não tenho mais... Eu tenho o birulito perfeito. Essa é a sua última chance. Tá bom, manda ver. Eu tô pronto. Ah, droga. Deve ser agora. Ele vai usar o seu ataque especial agora nesse turno, não vai? Contemple o meu ataque especial. Mas o quê? O quê? Esse é o meu ataque especial. Ei, seu cão fanfarrão. Você tá me ouvindo? Para de machucar esse osso. Ei, o que você tá fazendo? Falta aqui o meu ataque especial. Ora, ora. Então eu vou usar um ataque normal, muito efetivo. Ok. Isso já é alguma diferença da última vez. Aqui vai. Um ataque completamente normal. Ok. Uou. Uou. Pera aí. Pera aí. Ai, ok. Tudo sob controle. Isso é normal por enquanto, eu acho. É só o nível de dificuldade. Caramba. Wait. What the fuck? Lara? E... E era? E é real? Hã? O que que era aquilo? Wait. What the fuck? Não. O que que tá acontecendo? Ei. Isso é ilegal. Ei. Ai, meu Deus. Não. Não, 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 não. Só vi correndo na minha direção. Vai. Pula aí, suor. Pelo amor de Deus. O que que tá acontecendo? Vai vir uma coisa muito rápida. Não vai. Ah. Ah. Me. Isso é claro que... Você não pode me derrotar. Sim. Eu tô te vendo tremer. Portanto, eu. O grande papai os lhe concedo piedade. Eu irei poupar você, humano. Agora é sua chance de aceitar minha piedade. Ok. Ok. Minha nossa. Eu não consigo nem parar alguém fraco como você. Andine ficará desapontada comigo. Eu nunca me juntarei à guarda real. E... Minha quantidade de amigos ficará estagnada. Tá bom. Vamos ser amigos. Por favor, papai os... É sério? Você quer ser meu amigo? Tudo bem, então. Eu acho... Que... Eu acho que posso fazer uma exceção para você. Uau! E... Nós ainda nem tivemos nosso primeiro encontro. E eu já consegui entrar na Fredzone. Hahaha. Quem diria que para fazer amigos eu precisaria de dar as pessoas enigmas terríveis depois de lutar contra elas. Você me ensinou muito, mano. Eu agora concedo minha permissão para passar. E eu lhe direi o caminho para a superfície. Siga em frente até alcançar o fim da caverna. E então, quando chegar na capital, cruze a barreira. O selo mágico que nos prende no subsolo. Tudo pode entrar por ele, mas nada pode sair. Exceto alguém com uma alma poderosa. Como você. É por isso que o rei quer capturar um humano. Ele quer abrir a barreira com o poder da alma. Para que a gente possa retornar para a superfície. Ah! Eu quase esqueci de falar. Para chegar na saída, você terá que passar. Pelo castelo do rei. O rei de todos os monstros. Ele é... Bem... Ele é um coração mole, granão e peludo. Ah! Ah! O quê? Todo mundo ama aquele cara. Eu estou certo de que você apenas... Se você apenas disser. Com licença, senhor Dreamer. Posso ir para casa? Ele te guiará pessoalmente até a barreira. De qualquer maneira, chegue de conversa. Eu serei em casa, sendo um amigo descolado. Sinta-se à vontade para passar e ter aquele encontro. Miehehe! Ah! Ah que é ele! Ele está feliz! O que é isso? Minha nossa! Nós conseguimos poupar... Papyrus! E não tivemos outra vítima que nem tivemos com o Toriel. Ai meu Deus! Ainda bem, cara! Eu vou usar isso daqui só por medo de entrar em uma random encounter aqui agora do nada. Meu Deus! Eu estou exausto! Caramba! Minha voz não aguenta mais! Ai! Tinha um ponto de save aqui. Sans! Você não vai acreditar no que eu passei, cara! O quê? Nunca vi um cara com dois empregos antes. Felizmente, dois empregos significam o dobro de intervalos necessários. É um bom jeito de diversas coisas. Tô indo pro Greenless. Quer vir? Ahn... Claro! Eu já tava lá, mas... Bem, se você insiste, eu vou faltar no meu emprego. Ai meu Deus! Por aqui, eu sei de um atalho. Legal, vamos lá. Rapidão, né? Foi muito rápido. E aí, galera? Oi, Sans! Oi, Sans! Oi, bom te ver, Sans! Oi, sozinho! Ei, Sans! Não, eu esteve aqui faz uns 5 minutos do almoço. Não, eu almocei já faz quase meia hora. Você deve estar pensando no lanche da tarde. Aham! Aqui, pode sentar! Opa! Ahn... Cuidado! Antes senta. Às vezes, uns esquisitores colocam almofadas de pum nos banquinhos. De qualquer forma, vamos fazer os pedidos. O que é que você quer? Hambúrguer ou fritas? Fritas! Cara, eu vou por uma batata frita hoje. Ei, isso parece muito bom! Rib! Queremos um pedido duplo de batatas fritas! É, eu tava afim de comer batata. O que ele tá fazendo? Aquilo é a mão dele. Então, o que você acha? Do meu irmão? Ele é legal. A gente acabou de lutar e tal. Claro que ele é legal. Você seria legal também se andasse sempre por aí com aquela fantasia. Ele só tira aquela coisa se for absolutamente necessário. Fazer o quê? Pelo menos ele lava ela. E por lavar, eu quero dizer que... Ele usa ela no banho. É, eu tinha entendido. Lá vem o rango. Quer ketchup? Não, eu não gosto de ketchup na batata frita. Mas pra mim. Ué, ele tá bebendo ketchup. What? Enfim, legal ou não, deve concordar que o Papairo se esforça muito. Tipo, como ele, eu tô sempre tentando entrar na Guarda Real também. Um dia, ele foi até a casa do líder da Guarda Real e implorou pra que ele deixasse entrar. É claro, ela bateu a porta na cara dele porque era meia-noite. Mas no dia seguinte, ela acordou e o viu ali ainda de pé. Vendo sua dedicação, ela decidiu treiná-lo como um guerreiro. Ainda é... Um trabalho em progresso. Entendo. Ah, é. Eu queria te perguntar uma coisa. What? Já ouviu falar da flor falante? Ah, sim? Flowey? Então você sabe sobre ela. Sobre a flor ecoante. Elas ficam em todo o canto do pântano. Diz algo para elas e elas vão repeti-lo de novo e de novo. O que tem em elas? Bem. O Piris me disse algo curioso outro dia. Às vezes, quando não tem ninguém por perto, uma flor aparece e sussurra coisas para ele. Elogios, conselhos, incentivos, perdições. Bizarro, né? Alguém deve estar usando uma flor ecoante pra pregar uma peça nele. Fica de olho, ok? Valeu. Ok. Putz. Esse foi um intervalo longo. Não acredito que te deixei me tirar do meu poste por tanto tempo. Ah. Falando nisso. Eu tô quebrado. Pode pagar uma conta por mim. É apenas 10 mil... É o quê? Ah, não. Zoeira. Grilby. Põe na minha conta. Caramba, o Senza é tão descolado. A propósito, eu ia te dizer algo, mas... Ah, eu esqueci. Ah. Ok. Grilby. A batata tava ótima, mas eu tô com pressa. Eu tenho que ir. Eu sinto muito. Ai, eu voltei tudo. Que maravilha também, não é? Ah. Cara, eu vou passar direto pra essa biblioteca. Eu nem quero perder meu tempo. Papyrus? Então você voltou para ter um encontro comigo? Você deve estar mesmo falando sério sobre isso. Ah, não. Eu só te encontrei aqui. Foi sem querer. Eu não quero ter encontro... Eu terei que te levar para um lugar muito especial. Um lugar onde eu gosto de passar bastante tempo. Ok. Mostre o meu caminho. Ah. Ah. Por que que ele deu... A MINHA CASA! Eu tava aqui! O que? Ok. Papyrus. Eu vou só te ignorar. Não, eu não consigo. Eu não consigo ignorar ele. Coitadinho. Eu vou ter um encontro com o Papyrus. Isso é sério. Eu não quero acreditar que... Ai, meu Deus. Ok. O que é aquilo ali no fundo, cara? Alguma coisa definitivamente está acontecendo ali. E aí, Papyrus? Bem-vindo à paisagem Minha Casa! Divirta-se e tome seu tempo! Valeu. Ah. O que é isso aqui? É o que eu tô curioso. A porta está trancada. Ah. Ok. Então deixa pra lá. Esse é o meu quarto. Se terminou de olhar tudo, podíamos entrar e fazer, sei lá, o que é. As pessoas fazem um encontro. Ah. Não. Definitivamente não. Muito obrigado, Papyrus. Foi ótimo te visitar e tal, mas... Deixa isso pra outro dia. Hahaha. Ah. Que louco, cara. Que maluco. Ok. Isso de novo, cara. Qual o significado dessa neblina? Eu não faço ideia, mas... Vamos seguir agora em frente. Finalmente. Eu me pergunto quanto tempo da história eu poderia ter avançado já, se eu não tivesse ficado... O que? Uns 10 minutos na batalha contra o Papyrus? Provavelmente 10 minutos de história. Tem a escola sem problemas. É legal. Tem uma caixa aqui. Eu posso coletar o que tiver dentro dela. Mas por quê? Ah. É porque tem uma caixa. Tem exatamente um diretor de caixas. Usar a caixa. Sim, é claro. Tem algum item. Não. Não tem nada. Droga. O que tem por aqui? Tem que tomar cuidado. Não sei se essas pedras estão passando por cima e batem na minha cabeça. Ah. Será que é um jeito fácil de passar? Certeza que vi algo atrás daquela cachoeira. Ah. Eu tenho que ir pra lá, então. Ok. Calma lá. Flor misteriosa azul. Deixa eu ver o que tem atrás dessa cachoeira. Assim que eu conseguir... Ok. Por que que eu passei? Droga. Eu tenho que ir lá pro meio. Droga. Ah. Calma. Agora. Não. Agora. Não. Calma. Agora. Ah. Foi. Uh. Tá. Tem uma coisa aqui. Tem um tutu de balé largado aqui no chão. Vai pegar? Ah. Pego. É só isso? Mais nada? Tá bom. Ok. De novo. Agora vai. Três, dois, um e... Uh. Moleza. Eita caramba. Que clima... Pesado. Uou. What? Papyrus? Oi, Undyne. Estou aqui com o meu relatório diário. Ah. Sobre aquele humano que eu te falei no celular antes. Ah. Se eu lutei com ele... Sim. É claro que sim. Eu lutei corajosamente. O quê? Se eu o capturei? Ei. Não. Eu não o capturei. Eu tentei o meu melhor, Undyne. Mas no fim... Eu falhei. Como? Você vai coletar a alma do humano sozinha? Mas, Undyne, você não precisa destruí-lo. Veja bem. Ah. Ve... Veja bem. Eu entendo. Te ajudarei como eu puder. O que diabos foi isso? Uou. Ah, não. What the fuck? Por favor. Não. What the fuck? Eu estou tremendo, cara. Isso... Isso é... Ai, meu Deus. Holy shit. A minha mão ficou suada, de repente. Minha nossa. Isso foi assustador. O quê? Ainda bem que temos um... What the fuck? Ai, você... Viu o jeitinho que ela estava me encarando? Aquilo... Foi irado! Que inveja! O que você fez para chamar a atenção dela? Ha, 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 ha. Ei. Bora ver ela assurrar alguns caras maus. Nhiê. Ok. Eu não entendi bem o que foi isso, mas... Vamos salvar esse jogo, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais. Caramba. Quer dizer, eu vou continuar jogando, mas... Eu estou arrepiado até agora. Quatro sementes fazem a ponte na água e elas irão florescer. Isso daqui você está dizendo? Ok. Parece ser um puzzle bem simples. Se eu puser quatro sementes, eu vou poder passar por cima delas. E aí? Matemática. Uhul! Ok. Nada por aqui? Não. É só uma rachadura qualquer. E agora tem uma batalha! What the fuck? Por que que você é um cavalo marinho musculosíssimo? Quer competir? Flexione mais. Não, obrigado. Ai, isso é suor, cara. Que nojo. Ah... Aeron está pronto para a sua próxima flexão. Expulsar. Você deserou a hora para ir embora. Bravinha. Wait. What? Você é literalmente um... Ai, meu Deus. Você é literalmente aquele de machos com... É... Masculidade frágil. Boa. Não pare. Não, eu não quero nada contigo, cara. Por favor, para com isso. Isso é repugnante. Não seja assim. Você está muito próximo da próxima flexão. Você flexiona. Ela flexiona tão forte que acaba se flexionando para fora da sala. É... Toma essa, Aeron. Detesto esse tipo de cara. Por que eu futei uma switch agora? Tá legal. Tem mais quatro desse troço aqui. Deixa eu botar ali só para eu ver o que está escrito na placa. Tchuu, 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 tchuuu... Pum. Ué, ué. Não? Eu tenho que alinhar quatro para... Obrigatoriamente. Calma lá. Se um erro for feito, a flor... De si não poderá... Ah! Espera aí. Eu primeiro só quero confirmar uma coisa. É, nada. Então, aparentemente, eu tenho que deixar quatro alinhados. Se eu quiser passar. Se eu botar só esses dois aqui... Nada vai acontecer. Ahn... Ok. Não parece tão difícil assim. Deixa eu ver. Não, ali são só três, né? Ô, caramba. Hum... Oxi. Será que se eu vier para cá... Não, isso não vai dar em nada. Isso não vai dar em nada. Qual o meu problema? Ok. Talvez eu leve mais tempo do que eu esperava nessa parte. Que droga. Ah, olha. Eu tenho um milhão de QI. Ok. O que diz a placa? Parabéns. Você falhou o quebra... Você está zoando, cara. Não é possível. Eu fiquei... Dez minutos para pensar... Não, não foram dez minutos. Eu não sou tão burro assim. Nove e meio, talvez. É sério. Não, calma. Tem que ter alguma solução. Ok. Eu acho que já sei. Calma lá. Pode parecer loucura, mas... Fiquem comigo. Eu acho que é isso. É isso. Por favor, diz que é... Diz que eu não preciso ter uma parede encostada na outra. Se for isso, meu Deus do céu. Quem é Einstein perto de mim? Vai. Vai, florzinha. Uno-se. Yes. Eu sou muito esperto. Ah, oi. Aqui é o Papyrus. Como eu consegui esse número? Foi fácil. Eu só disquei todos os números em sequência. WTF? Até encontraram o seu. Então, o que você estava vestindo? Meu Deus, isso é bizarro. Eu estou... Perguntando para uma amiga. Ela pensou em ter visto você usando uma bandana viril. Isso é verdade? Você está usando uma bandana viril? Eu acho que eu estou, mas meu Deus, isso é bizarro, cara. Então, você está usando uma bandana viril, hã? Entendi. Pisca, pisca. Hã? Tenha um bom dia. Ai, meu Deus, cara. Isso é assustador. Esse cara, velho. Eu sou só uma criança. Salve os desejos. Há muito tempo, monstros sussurravam seus desejos para as estrelas no céu. Se pedissem com todos os seus corações, tais desejos se tornariam realidade. Agora, tudo o que nos resta são essas pedras brilhantes no teto. Oh, isso não são estrelas. Droga. Milhares de pessoas desejando juntas não podem estar erradas. O rei provará isso. Ok. Oh. Ai, droga. Quem é você? E aí? Washua. É... Limpar, talvez? Ele dá polinho de felicidade. Verde é limpo. Aquilo é uma referência ao Twitter. Opa, opa, ó. Quase. Droga. O Yoshi está enxergando uma pizza. Tá. Posso poupar? Ah, ok. Foi fácil. Vamos lá, maninha. Faça um desejo. Eu desejo que eu e minhas irmãs possamos ver as estrelas de verdade um dia. Bom, vocês podem ver essas pedras e fingir que são as estrelas de verdade. Olhar pelo telescópio... Ok. Uh, que bonito. Uá. Checar a parede. Mano, que susto. Eu tenho muito medo dessas coisas, cara. Ok, não tem mais nada aqui, né? Que parede eu tenho que checar, afinal? Ah, ok. Calma. Eu desejo... Não, droga. Eu estou interagindo com a flor. Não, 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 não. Isso daqui é a placa. Não, 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 não. Ah, tem alguma parede que eu tenho que interagir? Não é possível. Isso daqui é a flor. Ah, não, não. Oh, pera. Ah! Eu já ia fazer isso, telescópio. Não precisava perguntar. Não precisava me avisar. Isso é óbvio. Eu vejo um corredor sem fim com uma parede esquisita. Eu não vou apertar nela. Ai, meu Deus. Ok. O que tem aqui? Escritas antigas cobrem as paredes. Você consegue entender certas palavras. A guerra entre humanos e monstros. Ok. Por que os humanos atacaram? De fato, não parecia haver nada que pudessem temer. Humanos são muito fortes. Seria necessário as almas de quase todos os monstros apenas para igualar ao poder de uma alma humana. Caramba. Porém, humanos têm uma fraqueza. Ironicamente, ela é a própria força de suas almas. Seu poder permite que ela persista fora do corpo humano, até mesmo após a morte. Se o monstro derrotar um humano, ele poderá absorver a sua alma. O monstro com alma humana, uma criatura terrível, de poder imaginável. É uma ilustração de uma criatura estranha. Algo muito perturbador sobre essa imagem. Ah! É, isso foi dito no início do jogo, não é? Sobre a guerra entre humanos e monstros. Eu acho que isso é o tipo de coisa que a gente vai descobrir com o decorrer do jogo. Ai, meu Deus. De novo, não. Eu tô com muito medo de... Meu Deus, era isso mesmo! Holy shit! Não! What the fuck? Ok. Agora eu não tenho escapatória. Ele realmente me viu. Ai, caramba. Pera aí. Não, não, não. Calma, desvia disso. Ok. Eu acho que já peguei o jeito. Calma. Pra trás. Agora segue em frente. Agora pra trás de novo. Agora segue em frente. Agora pra frente de novo. Ai. Pra trás. Frente. Ok. Tá tudo sob controle aqui. Eu já peguei o jeito desse negócio. Você não vai me pegar. Ah, eu não sei que isso piore e fique mais rápido. Mas por enquanto tá tranquilo. Ah, eu sofri um pouco. Ok. Passei. Ué, continua. What the fuck? Ok. Calma. Anda depressa. Cuidado. Pra baixo. Pra baixo. Acabou? Eu não consigo andar. Eu não consigo andar. Meu Deus do céu. Não! Não. Não, 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 não. Não. What? What the fuck? Oh. 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 Eu não acredito. Eu tô sem ar. Eu tô sem fôlego, cara. O que foi aquilo? Aí vem ele, né? É. Aí, você viu isso? Eu vi, cara. Undyne-me. Tocou. Eu não vou lavar meu rosto nunca mais. Cara, como você é azarado. Se você tivesse um pouquinho mais na esquerda... Ai. Não esquenta. Certeza que vamos ver ela de novo. É ela? É ela ou é só a tradução que tá dizendo que é ela? Nada impede de ser ela, mas... Esse queijo tá aqui há tanto tempo que um cristal mágico cresceu em sua volta. Ele está grudado e na mesa. Por que que os queijos e o... Tem algum sentido isso daqui? Os queijos e o ratinho. Tem alguma coisa interessante nisso? É literalmente uma coisa completamente aleatória. Enfim. Eu acho que eu só vou saber disso depois de muito tempo que eu terminar esse jogo. Sans! Estive pensando em entrar no ramo de telescópios. Normalmente é... 50.000 R para usar, mas já que eu te conheço, pode usar de graça. Que tal? Ah... Claro. Por que não? Eu acho... Ah, tem outro easter egg por aqui. Aparentemente não. Hã? Não parece ter nada. Boa, what the fuck? Pera. Sans! Isso é sério? O quê? Não tá satisfeito? Não esquenta. Eu vou te dar um reembolso completo. Mas foi de graça! Ai, meu Deus. Eu não acredito nisso. O velho truque da tinta no telescópio. Não tem nada nessa caixa também. Não vejo por que eu guardava uma coisa. Aqui é uma estrela. Pode tocá-la? Pode comê-la? Pode matá-la? Você é uma estrela... Eu sou uma estrela da internet. É melhor do que uma estrela do céu. Ah... Meu Deus. Ah, ok. Saiu o olho. Agora que eu vi. Você ouviu uma conversa em movimento. Então, você não tem nenhum desejo para fazer. Hum. Você ouviu uma conversa em movimento. Hum. Apenas um, mas... É meio bobo. Ok. Eu acho que eu tenho que ficar seguindo essas conversas. Ai, não. É o Papyrus. Oi, aqui é o Papyrus. Lembra quando eu te perguntei sobre sua roupa? Bem, a minha amiga queria saber. A opinião dela sobre você é meio que bastante assassina. Mas, aposto que você já sabia disso. Como assim? E por causa que você já sabia disso, eu disse para ela o que você me disse que estava usando. Uma bandana viril. Porque eu sabia, é claro. Que depois de uma pergunta tão suspeita, você obviamente trocaria de roupa. Realmente genial, seu guaxininho ardiloso. Teste modo, você está a salve. Eu não menti. Ninguém traiu ninguém. Ser amigo de todo mundo é fácil. Uhul. Clique. Ah... Ok. Eu não quero dar mais um passo sem trocar meu item antes. Eu estava com a bandana, então... Eu acho que a Lula Forte vai entrar no lugar. Deixa eu ver só se ela entrou. Não. Ela só entrou no lugar do pauzinho. Então, o Tutu Velho vai entrar no lugar da bandana. Certo? É. Ai, que droga. Eu sei lá. Eu não quero correr o risco de algum evento acontecer só porque eu estou usando essa bandana e eu entrar em mais furado. Deve ter uma assassina atrás de mim. Eu realmente não queria isso. Então... É. Eu não vejo por que não trocar o meu equipamento agora. Pelo menos só por um tempo. Quando eu me lembrar, eu coloco de novo. Agora, minha verdadeira preocupação é... Como é que eu consigo... Perfeito. Maravilha. Era só isso. Legal. E cadê essas flores? Eu tô... Ah, ok. É só falar no demônio. Isso é uma conversa em movimento. Não diga isso. Vamos lá. Prometo. Não vou rir. Do sonho, né? Bobo. Bobom. Flor. Acabou a flor. Poder de roubarmos suas almas. Esse é o poder que os humanos temiam. Uh-oh. 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 O que é isso aí? Ei. Ai, não. Ai, não. Eu tô realmente com medo. Para. Para, para, para. Por que eu parei? Droga. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Hã? Ei. Você. Não tem que estar aqui. Eu sou o Cebola-san. Cebola-san, ouviu? Oh. E aí, Cebola-san. Que cara mais fofa. Visitando a cachoeira, né? É ótimo aqui, né? Você adora, né? É. Eu também. É a minha grande favorita. Ok. Eu só vou embora daqui, se eu sempre me entendi. Mesmo que a água esteja ficando tão rasa, eu tenho que sentar o tempo todo, mas... Ei, tudo bem? É melhor do que mudar para a cidade. E viver em um aquário lotado. Com todos os meus amigos. Oh, eu sinto muito, cara. Mas eu tenho que... E o aquário está cheio. Mesmo que eu quisesse, eu... Mas está tudo bem, ouviu? Andar, ele vai consertar tudo, ouviu? Eu vou sair daqui e viver no oceano, ouviu? Claro, cara. Boa sorte aí na vida. Então, só me deixa... Ei, você. Esse é o fim do corredor. Te vejo por aí. Eu vou um dia. Na cachoeira... Na cachoeira... Ok. Isso foi estranho. Eu me pergunto se tem alguma coisa nesse jogo que não é aleatória. Quer dizer... Que não é tão aleatória assim. Tipo, ele tem algum significado. Eu sei que o jogo tem muitas rotas. Então, talvez em alguma rota... Ele seja importante. Talvez não. Talvez ele seja literalmente... What the fuck? Meu Deus. Ok. Talvez ele só seja um troço inútil. Eu não sei. Um humor alívio cômico. Eu não sei. A sala ao norte esconde um grande tesouro. Não, valeu. Eu não vou pra lá, não. Eu... 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 Tô bem calejado desses troços. Esse poder é apenas nosso. De fato, o humano não pode coletar a alma de um monstro. Quando um monstro morre, sua alma desaparece. E uma incrível quantidade de poder seria necessária para coletar a alma de um monstro ainda vivo. Aham. Apenas uma exceção. A alma de uma espécie rara de monstro chamada Monstro-Chefe. A alma de um monstro-chefe é forte o bastante para persistir após a morte. Mesmo que por apenas alguns momentos. Um humano poderia observar tal alma, mas isso nunca aconteceu. E agora nunca acontecerá. Uh. Tá bom. Ah... Ok. Ah... O que é isso? É uma estátua. Eu sei. As cinturras e sua base parecem secas. Tá. Isso é meio óbvio que é uma estátua. Obrigado, Jogo, por me informar. Tá vendo? Esse tipo de coisa aleatória. Não aconteceu nada. É para eu pegar uma guarda-chuva. Eu vou pegar uma guarda-chuva. Ah, é só falta sair da toa também. Mas aquela estátua tem que ter algum significado. Aquele polvo gigante tem que ter algum significado. É isso que eu estou querendo entender. Mas eu acho que eu só vou entender se eu procurar na internet. Eu fizer um milhão de runs diferentes. Aí! Pegou uma guarda-chuva. Vamos lá. Bora. Você nem está debaixo dele, cara. Tá legal. Vamos. Olha só esse reflexo na água, cara. Estou dizendo que precisa de RTX. Cara, a Undyne é tão legal. Ela quebra a cara dos vilões e nunca perde. Se eu fosse humano, eu faria... Eu faria xixi na cama toda noite. Sabendo que ela ia me dar uma surra. Ok, cara. Você é muito estranha. Vamos lá. Por favor. Eu só quero chegar lá no lugar seguro. Eu estou com medo. Então, uma vez... Teve um trabalho da escola que a gente tinha que cuidar de uma flor. O rei, que nós tínhamos que chamar de Sr. Dremor, quis doar suas próprias flores. Ele acabou vindo para a escola para dar um discurso sobre responsabilidade e tal. Isso me fez pensar. Ai! Que da hora seria se eu andasse e viesse na escola. Ela podia dar uma surra em todos os professores. Tive com o pensamento de alguém do quinto ano. Ok. Ah, talvez ela não bateria nos professores. Ela é legal demais para ferir inocentes. É, agora você cresceu para o sexto ano, cara. Mas parabéns. Uh! O que é isso? What? Essa é tipo a Disney daqui... Não tem nada para fazer. Ei! Eu não consigo interagir com ele. Ele só parou para olhar. Ah! Por um momento eu fiquei com medo do que poderia acontecer, mas... Eu acho que era só isso. Ok. Vamos devolver o guarda-chuva. Eu acho... É. Eu vou ter que pegar essa chuva de qualquer jeito. Ah! Esse muro é muito alto! Ah! Se você quiser ver a Undyne... Você quer ver a Undyne, certo? Guarda seu guarda-chuva e sobe nos meus ombros. Tá bom. Eu não quero bem vir a Undyne. Eu só quero ir embora para casa. Mas se isso significa que eu tenho que vir a Undyne, então... Fazer o quê? Uou! Que animação bem feita. Aí! Vai na frente! Não se preocupe comigo. Eu sempre acho um jeito de te alcançar. Nha! Eu não sei se... Dessa vez isso vai ser possível, amigão. Ok. As coisas estão mais escuras agora. Os humanos receosos de nosso poder declararam guerra. Eles atacaram subitamente e sem piedade. Ah! Ok. Por algum motivo ficou claro. No fim em que aconteceu, o mal pôde ser chamado de uma guerra. Unidos os humanos eram muito poderosos. E os monstros muito fracos. Sequer uma alma humana fora tomada. Ao passo que inúmeros de monstros foram massacrados. Caramba! Isso é meio... Diferente do que você vê por aí, não é? De que monstros na verdade são bem mais fortes do que os humanos. E nós humanos que temos medo da força dos monstros. Interessante se você parar para pensar desse jeito. Ai, não. De novo não. Por favor, não. Tudo menos essa sombra. What? O que é isso? Uou. What? Ah, não. Ah, caramba. Ok. Ah, você. De novo. Né? Hahaha. Vamos ser amigos, cara. Ai, droga. Calma. Ai, meu Deus do céu. Ah! Depressa, depressa. Eu não sei quais são... Se tem um padrão nisso. Deve ser tudo aleatório, mas... Anda, anda. Cuidado. Eu não sei nem se é para vir para baixo ou não. Eu só estou chutando. Ai, caramba. Ok. Cuidado. Fora para cima. Por favor. Isso não vai me levar a brongar nenhum. Droga. Por favor, me diz que... Essa não. Ai, caramba. Eu peguei o caminho errado. É sério que tem isso de caminho errado nesse troço? Você pode estar brincando, velho. Ai, eu tenho que voltar tudo. Uh. Anda, anda, anda. Isso está ficando mais rápido ou não é impressão minha? Uh. Pera. Eu acho que eu voltei demais. Eu acho que eu voltei demais. Ai, ai, ai. Caramba, cara. Isso está definitivamente mais rápido. Está aparecendo mais também. Meu Deus. Para onde que eu tenho que ir? Eu estou te indo para baixo. Vamos seguir para cima agora. Mas não tem caminho para cima. Caramba. Ok. Totalmente para baixo, então. E agora... Ah! Eu estou pegando o mesmo caminho. Eu estou pegando o mesmo caminho. Qual é o meu problema? Vamos para a esquerda. Caramba, caramba. Isso está muito mais rápido, velho. Depressa, depressa. Minha nossa. Como que... WTF? Não! Era isso que acontecia, então. Ok. Eu não imagino a Game Over logo de cara. Droga. Aguenta. Só aguenta. Vamos lá. Ah! Ai, depressa. Por que está fazendo um chiquilique no meu headset? Ah! Ok. Eu sobrevivi dessa vez. Por favor, diz que é para cá. Diz que é para cá. Diz que é para cá. Ai, meu Deus do céu! Holy shit! Minha nossa! Desvia disso tudo. Meu Deus do céu! É só eu descer agora. Por favor! E agora? É a saída? É! Ok. Não, não é a saída. Minha... O que eu estou fazendo? Pelo menos é mais devagar agora. É aqui. Oi. Eu estou sem saída? Não. What? O que é que isso... O que é que isso significa? Ai, não. Não, não e não. O que é que isso significa? O que é que isso significa? O que é que isso significa? Eu te ajudo. É um nome bem bonito Meu nome é HÁ What the fuck, Endertale?